Bom gente, minha primeira decolagem, tá? Tô um pouquinho de medo, mas é assim, tô treinando um pouquinho com o drone mais ou menos nessa altura Só pra, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, só pra eu pegar a manha mesmo, sabe como que é, tá? Mas vamos lá, né? Vamos tentar fazer um primeiro voo aí Pessoal, vou deixar o vídeo rolando aqui e esse realmente é o meu primeiro vídeo nessa distância Gravando nessa distância, eu já tinha voado com o drone aqui um dia antes aqui, assim, 10 metros de altura Mas pra sair assim de perto de mim, pra eu perder o drone de vista, é o primeiro voo, tá? Então, sobrevoar um pouco aí o Cemitério da Paz Vamos lá Tentar subir um pouquinho mais aqui Pronto Pra cá Subir um pouco mais Esse é o Cemitério da Paz Olha lá Assim mesmo, vai dando uns trancos até você pegar a manha Ó Isso aí tudo é o Cemitério da Paz Vamos tentar voar pra lá um pouco Durante o voo vai perder sinal E confesso, fiquei com muito medo, com muito receio, mesmo sabendo que tem o Home Point, o drone vai voltar Mas confesso que fiquei com muito medo, vocês estão vendo imagens do Cemitério da Paz Fica aqui na Carlos Luz Em BH Deixa eu girar aqui Vou mais longe que eu já fui até agora, hein Ó Colocar o gimbal pro horizonte aqui Isso, olha lá que lindo Virar aqui, ó Vou passar aqui Vou subir um pouco 50 metros Vamos passar aqui Ali são algumas transportadoras Essa área toda do Cemitério Se quiser deixar o drone um pouquinho mais rápido, eu vou mudar pro normal aqui, ó E Vai ficar um pouco mais rápido E tem o Sport também Que aí Aumenta a velocidade dele Olha que legal Passar pro lado aqui Deixa eu voltar pro normal Olha Supermercado BH Que bacana Bom Vamos virar ele pra cá Bom, vamos virar ele pra cá Devagar Vamos virar ele pra cá Devagar Vamos virar o Shopping del Rey logo ali Olha que bacana E vou trazer ele pra cá E vou trazer ele pra cá E vou trazer ele pra cá Perder o sinal Perder o sinal Pronto Olha, minha primeira perda de sinal Confesso que dá um frio no coração Eu tô bem aqui Eu tô bem aqui Tá chegando aqui E aí E aí E aí Olha que legal E aí E aí E aí E aí Aí eu fiz algumas coisas E tal Mas Era só pra mostrar pra vocês Mesmo Essa primeira decolagem Esse primeiro Voo aí Com a distância Legal Razoável Confesso Dá um frio na barriga A gente fica com medo de perder o drone O drone não voltar Desbarraia alguma coisa Mas tá aí pra vocês Obrigado Bom gente Olha Primeiro voo Tá aí Foi uns 12 minutos Não sei Mas Foi bem legal Algumas partes gravaram Outras não Deixa eu só alinhar a câmera aqui Acho que é isso Bom Pega na mãe Logo logo Eu tô Tô ficando bom Nesse negócio